Construindo conceitos por uma Santa Catarina melhor. Realização Grupo RIC, em conjunto com o Governo do Estado de Santa Catarina e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia e obrigado pela presença. Registrar aqui também é muito importante a nossa equipe, pois se fazemos alguma coisa, fazemos em equipe. Nosso idealizador e fundador, Mário Petrelli, presidente emérito do Grupo Santander de Paraná, nosso presidente do Grupo RIC Paraná, Leonardo Petrelli, meus irmãos também, acionistas, Mário Zé e Luciana, a Rede Record, diretor da RIC, Bertino Zamarco, Reinaldo Ramos, Delima Saúde, Luiz Meneguin, Roberto Bertolim, Silvano Silva e Roberto Winter. Obrigado pelo apoio e o trabalho de cada um de vocês. Toma liberdade, antes de ouvirmos os iludes palestrantes, de fazer algumas considerações sobre alguns pensamentos e atitudes que norteiam o nosso grupo. Peço desculpas pelo atrevimento de tomar alguns minutos das senhoras e senhores nesse evento. Entendo que hoje o Brasil vive quatro grandes crises que assolam o nosso país. Particularmente, este momento é muito difícil para o país, diferente do passado e muito importante para o futuro. O que irá fazer a diferença, para melhor ou pior, será o que fazemos agora. Temos uma crise econômica e uma crise política, ambas muito sérias, que não me atrevo a comentar aqui. Os senhores palestrantes de hoje conhecem os dois temas com profundidade. Mas temos duas outras crises. A crise social, que diz respeito a todos nós, as pessoas, principalmente as lideranças e as elites, porque pensam muito sobre o ponto de vista individual e pouco na coletividade. E, por fim, a quarta crise, a quebra do Estado, que vemos a partir de Brasília. Está claro para nós que estamos diante de um grande impasse. Não enxergaríamos a curto prazo, não enxergamos a curto prazo uma luz no fim do túnel. Não esperamos de Brasília algo bom e rápido capaz de mudar este modelo que se apresenta aqui. Mas acreditamos, sim, que muita coisa de bom poderá surgir de cada pessoa que queira fazer mais e melhor. A prova disso está na atitude do juiz Sérgio Moro. Por isso, acredito que a atitude individual neste momento e necessária fará uma grande diferença. E nós, aqui em Santa Catarina, vamos aguardar ou vamos avançar? Essa é uma reflexão que hoje quero deixar aqui. Eu acredito que temos de agir e que temos de avançar. E a boa notícia é que acredito que estamos avançando e muito aqui em Santa Catarina, porque nosso Estado é diferente, por várias razões que não vale a pena enumerar aqui, porque todos os senhores as conhecem. Mas quero incluir aqui uma delas. Uma razão a mais de sermos de Estado diferente. A mídia, a imprensa regional. Temos a mais organizada, forte e plural mídia regional do Brasil. Temos rádios regionais líderes, jornais diários líderes, TVs com programação regionais líderes. Cada um destes veículos é comandado por um empresário, proprietário local que vive na cidade, que conhece, se envolve, defende e atua na sua comunidade. Que tem o orgulho de mostrar, divulgar, falar sobre o que há de melhor da sua cidade, da sua região, para todos os catarinenses e para o Brasil. Estou convencido de que esta mídia regional é também responsável por esta diferenciação de Santa Catarina tem com um Estado melhor para os catarinenses, ao exibir suas potencialidades, destacar nosso desenvolvimento, mostrar nossos índices elevados de autoestima e orgulho da nossa gente, melhorando o Estado e o espírito dos catarinenses para desenvolver e para consumir. Quando mostramos melhor Santa Catarina para o Brasil e temos motivos de sobra para isto, somos identificados fora daqui como um Estado diferente, nossas empresas diferentes e os produtos aqui fabricados, diferentes e, por que não dizer, talvez melhores. Temos muitos exemplos para afirmar que Santa Catarina é diferente do resto do Brasil, quando o nosso jornalismo regional mostra que no nosso Estado o índice de desemprego é de apenas 3% e não 10% como em outros Estados do Brasil. Estamos revelando para os catarinenses que somos diferenciados, estamos formando uma opinião, estamos construindo uma percepção diferente dos catarinenses em relação ao nosso Estado. Este é um grande serviço que a mídia regional presta, mudar a percepção dos catarinenses em relação ao nosso Estado, do que está acontecendo no Brasil, principalmente. Desta forma, motivando, estimulando, incentivando e avançando. Neste momento que o país enfrenta a sua pior crise, mais importante ainda é o papel agregador e motivador da mídia regional. Esta mídia deve ser sempre apoiada e fortalecida para sempre ter condições de continuar a prestar esse serviço relevante. Além da presença da mídia regional, temos Santa Catarina, o melhor tribunal de justiça, o tribunal de contas, a Assembleia Legislativa, Fiesc, FECOMER, SEBRAE, entre tantas outras instituições que se destacam em nível nacional. Somos, sem dúvida, uma referência para o Brasil. Não cabe aqui nenhuma ideia de separatismo, de apartar Santa Catarina do resto do Brasil. Não somos prepotentes e este é o ponto. Mas precisamos, sim, nos enchermos de orgulho do que somos e conquistamos com muito trabalho diariamente. E, com isso, focarmos e avançarmos para construirmos uma Santa Catarina ainda melhor. E é sobre isto que desejo falar aqui hoje, do que podemos fazer para não entrarmos na terceira e na quarta crise da sociedade civil e do Estado quebrado. Hoje, o Grupo RIC em Santa Catarina, como representante da mídia, como imprensa, e aí quero fazer um comentário também à parte, dentro dos acontecimentos que hoje se tornam quase que públicos em relação à mídia no sul do Brasil, entendemos mais do que nunca, como hoje, o Grupo RIC, estando em Paraná, Santa Catarina, como o maior grupo de comunicação regional do sul do Brasil, temos a responsabilidade cada vez maior de estarmos presentes nas comunidades, falarmos cada vez melhor o melhor dessas comunidades e cada vez mais valorizarmos cada uma delas para todo o sul do Brasil e também para o Brasil. Acredito que não é o momento de sermos imparciais. Nosso papel não é de apenas darmos notícias. Temos de ter posição, escolher um lado, apoiar e destacar o certo, criticar e condenar o errado. Temos de assumir e defender o lado certo. Isso nos obriga a nos expormos, darmos opinião, construímos editoriais, desenvolvemos reportagens relevantes, muitas vezes contundentes, mas necessárias, porque formamos e queremos formar opinião mostrando o que é certo. Podemos errar fazendo isso, mas preferimos a ação ao invés da omissão. E se acertarmos dez vezes e errarmos duas, o balanço ainda será positivo em favor da sociedade. Mesmo assim, se errarmos duas vezes, vamos corrigir duas vezes enquanto for necessário. É preferível corrigir do que sermos omissos em dez momentos. O Grupo RIC entende que este é um dos serviços importantes da comunicação. Vamos refletir juntos. Hoje, a definição de sucesso não é o dinheiro que acumulamos, mas a relevância dos serviços que prestamos para a sociedade onde atuamos e vivemos. Nós, da RIC, pensamos assim. Dentro desta visão, nós criamos dois jornais impressos e temos a certeza da importância desses veículos de comunicação onde circulam. O Notícias do Dia de Florianópolis, que abrange a região da Grande Florianópolis com a abrangência regional, completa agora, no dia 13, dez anos. Do ponto de vista empresarial, nunca rentabilizaremos nesses investimentos, mas achamos fundamental a existência desse jornal, porque é uma ferramenta importante com a qual podemos ajudar a Santa Catarina a ser ainda mais diferenciada. Temos um terreno empresarial, social e público muito fértil. Acreditamos que, avançando em comunicação de massa por meio de televisão, de jornais, emissoras de rádio e internet, poderemos provocar mudanças, gerando atitudes, de cidadania, novos comportamentos, reflexões e conceitos. Desculpem. Esta mudança, sim, é capaz de fazer com que a sociedade catarinense seja menos individual e mais coletiva, porque esta é uma mudança urgente e necessária, e a exemplo pode nascer aqui, em Santa Catarina. Em breve, vamos lançar um projeto que estimula as crianças a usarem o cartão vermelho para as coisas erradas. Este modelo veio de Bocotá e se tornou referência. A capital da Colômbia mudou graças às atitudes das crianças. Este projeto não pretende ser da RIC, mas sim de todos, sem marca e sem patrocínio. Esta atitude, entre várias outras, se refere a agirmos para a terceira crise que falei anteriormente, a crise social, que pode ser minimizada aqui em Santa Catarina. E se nós ajudarmos a ser diferente da atitude, da postura dos catarinenses, as pessoas que nos visitam também serão diferentes e levarão daqui bons exemplos. Quando viajamos e visitamos outros países, tendo suas leis, hábitos e costumes, acabamos sendo influenciados e temos atitudes diferentes. Acredito que podemos fomentar isto que ocorra cada vez mais aqui em Santa Catarina. Para finalizar, penso que a mídia pode ter um papel de transformação relevante neste momento, provocando mudanças de regras e leis. Se o Estado está, ou quase quebrado, se me permita que o governador, ele sempre comenta que tem duas notícias, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa, ou a notícia ruim, é que nós vamos quebrar. E a notícia boa é que vamos quebrar por último, não é, governador? Então, se temos o Estado nessa dificuldade inviabilizando o desenvolvimento econômico e prejudicando a sociedade, precisamos agir para auxiliar. Porém, só teremos um Estado melhor, forte e cumprindo o seu papel se algumas regras mudarem. E sabemos disso. Como disse anteriormente, Brasília não virá nenhuma solução a curto prazo para os nossos problemas. Não devemos esperar, mas sim agir aqui e agora. Posso dizer, com tranquilidade e transparência, que temos uma mídia, uma imprensa, alinhada com este pensamento. O pensamento de auxiliar as mudanças necessárias, provocar reflexão e formando opinião, mostrando o que precisa e deve ser mudado. Não tenho aqui procuração para falar em nome de qualquer outra empresa de comunicação, mas penso que isto é uma realidade. Do ponto de vista das nossas lideranças, é preciso ter coragem para interagir com elas. Precisamos pressionar mais, principalmente motivar e incentivar a realizarem estas mudanças necessárias. E mudar é sempre muito difícil. Por isso, precisamos incentivar nossos líderes, tanto empresariais como políticos. Motivar e, principalmente, reconhecer as boas iniciativas, caso contrário, elas não acontecerão. Este evento tem por um objetivo mostrar para todos os senhores e senhoras que temos em Santa Catarina algo diferente e importante acontecendo. E o que queremos aqui provocar, neste momento, é uma grande aliança entre a mídia, a imprensa, os empresários, líderes, as entidades de classe, as assembleias ativas, os deputados e o governo do Estado de Santa Catarina. E aqui não se trata de aderir politicamente ou partidariamente, mas sim de agir socialmente. Nós, da Rio de Santa Catarina, estamos fazendo a nossa parte. Temos o propósito de tudo fazer para alcançar esse objetivo maior, provocando a todos para construirmos essa aliança. Para que a Santa Catarina continue a ser um Estado diferente, referência e orgulho para todos nós, catarinenses e brasileiros. Vamos agora ouvir os três ilustres palestrantes. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, apresento a todos vocês que se dispuseram a estar conosco hoje, nesta segunda-feira tão bonita e agradável. Espero um bom almoço e um bom evento a todos. Muito obrigado. Construindo conceitos por uma Santa Catarina melhor. Realização Grupo RIC. Em conjunto com o governo do Estado de Santa Catarina e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.